Olá, tudo bem? Aqui é Marcele Rebello, direto de Portugal, para te convidar para participar do nosso curso online com títulos e estratégias práticas para você montar do zero uma estratégia de marketing digital que vai funcionar na sua biblioteca, seu arquivo, museu, seu projeto, sua consultoria. Esse curso é voltado para quem tem vontade de se comunicar com o propósito e aprender a usar Facebook e Instagram. Além das aulas online, tem exercícios práticos e você vai poder também usufruir de uma comunidade da minha mentoria. Esse curso é um oferecimento da Bíblia Ideias e da Datacop oficial. Para você se inscrever, é fácil. Basta você mandar um e-mail para marcele, com dois L letra E, arroba bíblia ideias.com.br ou você acessar bit.ly barra quero me conectar, tá bom? Nosso curso é para te levar para uma comunidade de conectados, pessoas de alma, coração, com projetos incríveis que precisam ser divulgados na internet. Vem, vem fazer parte a Datacop cursos e Bíblia Ideias escritas. Isso que é empreendedorismo criativo, gente. O porto é isso, é só diversidade. Olha que massa. São canos. Tá gostando. Ao vivo, né? A tecnologia. Sente se ele é arraso. Muito bom. Se virar o porto é sempre um frescor para criatividade. O Hélio estava com a sombra ali, ó. Falar para essa galera botar uma placa com o Instagram, né? Falar para essa parte. E aí